Bom dia pessoal, meu nome é Luciene, sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Vou mostrar agora essa planta com as florezinhas, a arte floral totalmente aberta e outras ainda abrindo. Para vocês verem, eu plantei várias, tanto a chuva de ouro a menorzinha quanto a outra. Ela já faz uns meses que eu plantei aqui, mas não faz tantos meses assim. As raízes estão saudáveis, bastante raízes. E para dizer para vocês como que eu trato dela, eu coloco elas no sol, um pouco na parte da manhã. E eu uso a babosa, como a Maria ensinou. E aí as artes foram crescendo assim, olha como é que está. Essa haste aqui que ainda está abrindo, está vendo? É bem grande. Ela está abrindo, mas eu tenho essa daqui que já abriu. Olha como que está, né? Hoje está ventando bastante aqui em São Bernardo, choveu muito ontem à noite. E hoje está ventando bastante, né? Então ela está assim, eu tirei um pouco ela do vento mais forte e coloquei aqui. Mas ela pega muita claridade quando ela não está no sol, né? Que o sol eu só dou na parte da manhã. Mas assim, mas eu estou gostando bastante dessa forma de cultivo, né? Como vocês estão vendo, elas saem daqui, ó. Elas são bem grandes, ó. Bem grandes mesmo. Eu mesma não tinha visto ainda artes assim tão grandiosas. Ainda não tinha visto. E só gratidão, né? Gratidão a Deus primeiramente, pela natureza, que Ele nos dá a oportunidade de ver, né? De ver a natureza, de poder sentir o perfume, né? Tudo. Então a gente só tem que agradecer. Aqui, eu não sei se eu já falei, eu acredito que sim. Aqui é um cabo de inchada, ó. Que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o... Plantei ele, ó. Coloquei ele aqui embaixo, ó. Aqui é uma garrafa pet. E eu coloquei ele aqui embaixo com aquela semente cola, né? E aí, a terra fica pra baixo. A terra do vaso, onde está plantada essas plantinhas aqui, ó. Elas ficam pra baixo. Não tem como molhar o cabo da inchada, sabe? Só com as... Água que eu borrifo aí, mas depois ela seca. Mas ela tá gostando bastante, viu? Meninas, ela tá gostando. Tá dando tudo certinho. Tô amando, né? Ver essas ponteiras, dessas raízes, né? E tá dando tudo certo, tá bom? Só pra vocês saberem. Tenham um bom dia.